os planos estão em marcha tudo quem quer desconfiar dele casta que eles estão a bater com o veneno vocês podem ouvir? ela não avisa mais ela não avisa ela não avisa Forças Armadas revolucionárias do povo na FAPA a voz com as grandes que estão lá tudo quem quer desconfiar dela tudo quem quer desconfiar dela vai tomar muito cuidado tem esse gabinete vai cuidar com veneno vai cuidar com veneno um pedibos aqueles pelo menos que tem amor à vida vai cuidar veneno tudo ela não avisa aí gente esse plano está em marcha tudo quem quer desconfiar é de casta aqueles canalinha aqueles ela faz tudo por tudo para abatê-lo que ela abatê-lo silenciosamente com veneno ela não avisa não avisa a voz companhia de fundo que tem no cemitério vou entrar aqui dentro como eu vou enterrar junto a minha papel que ela faz somos filho de Guiné somos quem quer dizer para tudo tudo quem quer dizer bem para tudo filho de Guiné que ela não fazia denuncia quem pode cuidar quem tem amor à sua vida vai cuidar é como pode fazer isso que ela pode fazer se a gente cuidar olha fulha está falando que o pai está na praia como morto de outro morto de outro cataleia para outro se a gente cuidar ela não vai repetir tudo quem quer desconfiar dela e casta aqueles ela bate-se do mundo para complicar-se para complicar-lhes na eleição que ela vence é assim que quem é na por para na eleição e que quem é na por para um roubo gigante agora aqui tu não fala roubo cego antes nunca sigo uma grana chama quila que na por para sim e tudo quem quer se bi como é espuridado do de cabeça na eleição presidencial que não sabe se é por durbar o gozo é na durbar o gozo se é por durbar o gozo é na durbar o gozo ela não avisa e tem guintes e tem guintes que está na mira que ela se fica para sentir o menos atenção eles decidem tudo quanto ela quer tomar empurro na ser gabinete a hora que ela entra para ir cuidar e a hora que ela tinta para ir cuidar 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 é a direita não fica ali ela não avisa é isso que não pode fazer mas o que é isso nunca pode fazer mas o que é isso nunca pode fazer como não está falando como há homens de caráter e homens humildes e homens honestos e homens leais que eles comem de se dignidade e a voz acabou confiando ninguem então não pode pedir voz e você quer dizer que como é que eu sei? a voz vai aqui que eu quero estar contente eu sei a voz vai aqui mas é só o momento certo mas é só para deixar que eu não sei a voz conversas conversas olha que é o papel enquanto a voz começou aqui se não houve sombra eu entendi a voz em que ela tem um tempo a voz a voz a voz eu não sei que é a voz a voz a voz a voz a voz eu vou contar agora aqui de noite na presidência vai falar se vai aqui Sange Fati, Sange Fati aqui é um cansado lá para 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 a câmera focada assim em câmera focada, porque ele disse Sange Fati a ontem gostava da presidência de noite ou não eu bairi ou não, Sange Fati? Zé Carlos? eu tava na presidência de noite para agora ou não sange Fati Zé Carlos eu vim falando mentira eu bounded na palácio aontem de noite eu bocalhol stopping na palácio eu b sandem de noite eu estava lá ou bombada lá Sanjifati Zekarmos Soares Sambu Boche Kande Bo estava na palácia ontem noite ou não Bovao já que se soca ontem noite ou não A mim kata conta mentira A minha câmera kata conta mentira Sim mentira, bovim fala em mentira Sim mentira, bovim fala em mentira Ok Esse é o ponto que não vai para ele E para todos os filhos de Guiné Prestem muitíssimo bem atenção naquilo que não vai para a pele A nós Nossa manga de nós espalhar Na todo canto do mundo Filhos de Guiné Mas não kata mentira Boca Na assunto que kakabe a nós Nó kata mentira Pa kila nona pidi Nona pidi Kilo nho é mons E katudo kuna fala Kilo nho é mons Knainjata kuma Kilo nho é mons de Kona E katudo, atenção E katudo Mas o que eu tenho que fazer o documento de Ginebis Para o voto, eu não tenho que fazer isso E eu falo para você, você tem que fazer o problema Para o domingo Você tem que fazer o resolvido Você tem que fazer isso, você não tem que resolver Você tem que fazer isso Você tem que fazer um bom laço Você tem que fazer um bom laço Ginebis Não tem que fazer um bom laço Não tem que fazer um bom laço Dentro de você, você tem que fazer um bom laço Mas se você tem que fazer um favor Se você tem que fazer um bom laço A maioria dos filhos de Ginebis Tem que lhes instalar Tudo castar direito Mas se você tem que fazer um bom lado Você tem que fazer um bom barriga Os nossos filhos de terra não castar direito Eu vou contentar com aquilo Como é que ela não fica? Essa é a pergunta que eu não faço Para aqueles Ginebis Atenção Estou a falar bem O que você tem que fazer um bom laço de Ginebis O que você tem que fazer um bom laço de Ginebis